Música 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 Deixa eu fazer a introdução? Não, sem introdução não, cara Não, se ele fala bom de dar até 90 e depois não tem que tirar Não, faz a introdução não Ó, eu vou marcar Eu vou marcar esgoto E galerinha, estamos aqui mais um vídeo com Leno Ventura Ó Vai, vai, vai Cala a boca, cara Dois esgotos do meio e um corredor Dois esgotos do meio e um corredor Dois meio, um corredor e dois esgotos Tá bom, cara Calada, 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 calada Calada, calada, calada Não, Martins, tem que sair boa P90 82, 82 É MP7 É P90, Martins Eu tô com a MP7 Morreu Meu Deus Chiu, xiu, xiu Doente tá com a MP7 Meu Deus do céu Tirei 51 Caralho, ele não gostou da bala, Leno Caralho, ele não gostou da bala, Leno Cara, só que eu parado Ai, ai, meio de novo Meio de novo Ih, hu, hu Segura o bonde Que isso, cara Beleza, vamos lá, sem afogação Que ruim dele Caiba, essa arma é muito boa, mulher É, é demais Mas quando tu começa a morrer Quiago na mão não mata ninguém, piada Ele mata toda hora Eles vão apelar, tu vai ver Vai ver como eles vão vir de MK total Vem de toda manada ali Se vê aí, avisa Porra, moleque Quiago não é sempre a primeira a morrer, velho Vamos ruxar, vamos ruxar, ruxa Bora, bora, ruxa Vamos ruxa É, 47 Cadê o cara? Smoka, smoka, smoka Cadê o cara? 47 tu Volta o esgoto, Leno Embaixo de tu, Marechal Leno, embaixo de tu, Leno 47 Ah, porra Quem é que tá lá embaixo, velho? Cala a boca 2A, 2A, 2A Alguém me encontrou a bola Toma esse HS Dá a cara ali, bichão Mata o defuso Ah, não Ah, agora eles venceram Ué, vamo ruxar não Parar de ruxar deu merda Vamo marcar mesmo É, vamo marcar Vamo jogar legalzinho aí Vamo junto na mática aí Dá nem pra dizer assim Vamo jogar sério De P90 De P90 Foda Granada de Fumaça Cê é louro, P90 Cê é louro, P90 Granada de Fumaça Ela tem muito pouco dano Ela tem muito ou tem fumaça? Muito pouco dano Muito pouco dano Ela tem pouco dano, ela não tira muito, entendeu? Não, entendi não Feio Oh, menos 97 Menos 97 Joga bomba Joga bomba Ah, não dá não Tô gostando de usar 27 mais não A gente tem que pensar demais É feio, começa a usar Xiu, 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 xiu Tô no esgoto aqui Cara, Yuri Ajuda, ajuda meio Ajuda meio Ajuda meio Não tem como 2 meio Mata, mata você Que isso, Renomito Ele é muito ruim, cara Pá Recarregado Não, os moleques joga bem Vamo Vamo voltar pra zarra normal AK Go, AK Vamo, vamo, vamo Ah, perdeu o Beto Viu, Nelson Tu tá de chama Tê noventa feio Não marca meio não Deixa aí o meio só Deixa sair o meio Volta, volta Deixa sair o meio Fica um esgoto lá Fica um esgoto Fica um esgoto Vai desmocar aí, BL Tomar um cu Matheus, marca esgoto, Matheus Que ninguém esmoca Fica lá marcando esgoto Vai Não sei lá Se você olhar Pode olhar Pode marcar, só Ó Ó o marotezinho aqui Ó o marote Ó o marote Tá com menos sessenta já O cara já me viu Ó Ó, setenta e nove do Maverick Atrás da caixa do meio, Leandro Puxou meio, dois O cara já me viu, ó Vai tomar Abandona o anão, cara Olha isso, cara Só tem uma caixa pra esse maluco Ah, caralho Eu tiro, cara Missão falhada Valeu, vamo ganhar Infelizmente aí, galera É A boca, gente Fora de falar, cara É, fica quieto A gente parece que nunca Pode ser no YouTube Vamo marcar Ô Ah, e vocês? Se não usa, joga bem pra vocês? Eu joga na moralzinha A gente faz um clã, cara É, só o caralho Eu conheço, cara Esses caras aí Não sei Não sei de onde Mas eu conheço esses caras desse clã Tem um aqui, ó No Corredorzinho Aqui na favela Favela Joga smoke aqui, ó Onde eu tô Aqui no meio, ó Isso Quando o cara passar, eu pegar Tem meio Tem aquela Tem corredor Tem dois aqui no corredor Calma Ai, doido Daí, ó É Boa, mito mil Boa, P90 Menos 49 ali Ali, 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 ali Paralho Ah, meu Deus Dei as costas pro cara Tá lá no orinal do corredor Onde eu morri Aí, ó É Não, vai pro primeiro ele não C4 lá, ó Com o Novak Acho que é o Novak C4 Novak tá em cima do C4 Marca meio aí, Matheus Se o cara não passar Cuida a água, né, Matheus Olha o meio aqui, cara Aqui Não, ele tá à tua esquerda, Matheus Tua esquerda, já ouvi ele Não, mas tu ficar aí tu não vai ver ele não, macho Aí ele pega o Novak Aí, ó Boa, Novak Boa Isso, ele já tinha passado, aí tu não viu Pra ganhar aí Pra fazer um beta bonito, pra gravar Pra apostar, pra gravar não Pra apostar Não sei jogar no México, cara Fico perdido Água, água É vocês, água? Água, o cara falou aí É, eu sou eu Era o Novak Era o Novak Era o Novak Eles tão base Tão esperando ruxa não Ruxa não Meio, meio, meio Opa 14 14 Olha a bomba Olha a água lá, ó Volta pra água Eu vou voltar Base dele Tô olhando, tô olhando, tô olhando a água Não vão ruxa não, cara Vocês vão morrer, cara Só tem um Tem calma Boa na banheira, eu já volto Vai lá, vai cagar lá Passado Não limpa não, porque senão vai demorar Aqui, ó Valei, vai pra de quê? Valei, vai pra de quê? Valei, vai pra de quê? Ah, ele voltou e ele foi Ele voltou e ele foi Meu Deus Segura, cara Pode gritar Pode gritar Missão completa Granada de fumaça Granada de fumaça Tô de P90 mesmo, mano Tô lá no mata mesmo Tô é um menos um É não, mano, tô bem quente Ô robô, tô feia agora Tu falou que eu era menos um E eu tô 9 barra 4 Granada de fumaça Tu não é menos um não, lá vai Tô brincando Tu é menos dois, tio Porque tu atrapalha Não ajuda ainda, atrapalha Cadê os caras? Cadê os caras? Dois de esgoto Dois de esgoto Três de esgoto Trinta e dois do rio Caralho Trinta e dois do rio Dois de smoke Dois de smoke, ó Vai, mas tu volta rápido O que é isso? Eu tenho uma avisa Corre vocês ai Voltou pra base Voltou pra base, olha o escosta Até mesmo, Raizinho 65 dele, 88 dele 65, 34 e 88 Papou tudo, Novak Ta com 12 ele, Novak Não sou eu não, não sou eu Não tenho uma sorte não Boa, Raizinho Boa, Raizinho Eduardo joga muito Vai dizer o CPF também Nossa 89550062 Opa Vou ali no O que é esse funk do Yuji? Tão feliz, parece que nunca pode ser nenhum que vir na luta O que é? Eu lembro ainda É o funk do Yuji 4002 8922 É o som do japonês Que vai dar Playstation 3 Nossa, que isso Já pode ir para susto Ai ta ai Yuji, Yuji ta ai mesmo Yuji Ruxa não Yuji, Ruxa não Pode ruxa a esgoto cara, só se ferra Acabou de conectar Nossa, sem o outro Ai Onde onde? Onde é? Onde é? Onde é... Onde é? Vem, puxo Vem mãos Caralho Que é só que venceram Quatro, viado O que é isso pra tu cair? Melhor né parceiro O que é isso hein, jogamos muito Pô, me empresta a calacar de novo lá assim Pô, melhor ainda Dois mal É que eu acho que era pra tecido bonde Aqui ó Eita Ih, morreu Ih, morreu Tá ali ó Corredor, rush a corredor, rush a corredor Cadê o bondão junto? O bondão? Cadê o bondão junto? A base dessa porra, tô com 20 de HP Ah, rush a não, c4 tá aqui Ó, tá no corredor em Corredor 31 do Maverick, morreu, morreu Não rush a não velho, não rush a não Rush a é bom Olha a bomba Granada que só passa Carado 93 do Igor 93 do Iago De onde? Meio, meio, base agora, nossa base Nossa base? Nossa base então Aí, aí, ó Fica meio aí, fica meio aí, Matheus Deixa eu aqui Ó, c4, meio, c4, meio, vim, 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 vim Mas é, tempo que a c4 tá aí, tu viu agora Só toma caixa pra esse filho da puta Cala a boca Eu tô falando filho da puta Dá outra, né, essa caixa aí Pega a caixa aí, teu pé Raizinho tá com 20, chega a pé, ele tá com 12, cara Esse cara aqui tá com 12 Vão matar logo ele Ah, tá com 12? Então pega a caixa e vai pra cima Não sei quem disse que ele tava com 12 O cara tá com 100 Disseram aí que ele tava com 12 Ia dar merda então, hein? Ainda bem que eu matei Eita, Leandro Eita, vai cair raizinho Vai, Leandro, não vai perder todos os rounds Fique olhando, todos, todos 10 a 6 pros caras Moleque, jogar de BL no México é muito ruim É nada, cara Vamos ruxar o ar, cara Vai 2 pelo meio e vai 3 pelo corredor Vai 2 pelo corredor, vai 2 pelo meio e vai 3 É a merda que ele vai fazer Carada de fumaça Tá tatuagem no teu braço Ensina aqui ó, como é que tá No meu? No meio Tem tatuagem Ninguém meio Avança aí, avança com o óleo do outro Carada de fumaça Tá meio, tá esgoto Vai, vai, porque tu não atira, mané Cala a bota Você não quer gastar a bala Ai, caralho Caralho Caralho, meia que deu mó gritão Eu não vou sair Ruxa esgoto, vamos ruxa esgoto Beleza, vamo lá Ganada de fumaça Caralho, Leandro, tu me deu um susto, viado E o raizinho então, filho Raizinho deu mó gritão Tem parada Tem pontão do ar Ah, vacilei, cara Entrei com a granada na mão Não vem com um bonde, o que que dá? Esse cara tá indo pra nossa base, viu? Vai pegar a costa Tem um indo pra nossa base, pegar a costa Aí, ó Vai, 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 sai, sai daqui Sai daqui, sai, sai Tá indo pro esgoto O cara vai levar todo mundo, mano Caralho Dentro do esgoto Vai, volta, volta Caralho, fumaça É, tirei Tirei 48 do Rodrigo 48 do Rodrigo Vai raizinho, pra cima, 88 Me diz onde a C4 tá Pega a C4, olha pra cá, escande pra cá Boa Boa Pega a C4 Vai pro B Dentro do B Dentro do B Dentro do B Vai pelo corredorzinho raizinho Não, não, não Vai B não, não vai B Boa, vai B agora Direita, direita Hum, valeu Caralho Essa conta do meu Boa, moleque Vamos x junto no meio Vamos meio Meio é mais fácil, cara Que é esgoto Tem cara dos dois lados no esgoto Granada de fumaça Bilo de bandido Bilo de espaçado Ó o, ó o animão ali Granada de fumaça Eita porra, tô cegão Toma Ruxa, ruxa meio, ruxa meio Granada de fumaça Vai, vai, tá meado, tá meado Boa, P90 É louro e P90 Tá tendo flecha aí, caralho Ninguém B, cara Tô dentro do B já Tô dentro do B Vou plantar no B Se tiver um cara aqui Nós vai perder o house A bomba se encontra na área B Ó, tá aqui, tá aqui Vem logo, vem logo Tá corredor, vem, vem, vem Vem logo Vai de pelo... Meu Deus, cara Isso é um arco, né Eles venceram Nada disso O que é que eu tenho que fazer Vamos por... Vamos lá Beleza, vamos lá Granada de fumaça Granada de fumaça Desce o ar, desce o ar Desce o ar, desce o ar Granada de fumaça Vai, desce o ar, desce o ar Vai, desce o ar, desce o ar Vai, desce o ar Minha vida Ó, 72 Vai, pega esses quatro plantas Tem um no corredor E um no portão Eita Atrás tu, Lennon Atrás tu, Lennon Cadê o Lennon? Tem um aqui, tem um aqui, tá vendo? Vou matar na faca A bomba se encontra na área A Vou matar na faca Lennon é muito chato, Lennon Eu não disse como ele tava ali Dentro do B, dentro do B Olha a bomba Minha área é esse Rodrigo, não? Não 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 Eita É loira A arma caiu ali Escorregou Escorregou Mano, eu tô de P90 Tô 6 barra 13, mano Vai, vai, vai Vai, vai P90 Último round Último round Bota P90 Não, moral É, no próximo Lá adianta mais não É massa É a partida toda Granada de fumaça Caralho, que Нет Acabou, acabou, acabou É pra cima quem tá aqui comigo, meio Tá no mesmo lugar que tava no outro round, Lennon Não é desconcreto Aqui, né É Tá no A O meu Deus Tá Ui, você tem muito É onde tem link Tem o início Esgoto Eu vou pro B, hein Lennon Ó tá ali Eles tão ai, o outro tava meio Vem B, vem B, morre não Mateus meou pra caralho um carinha ali que eu vi 38 só Granada de fumaça A bomba se encontra na área B Olha a bomba Mata burro Eu vou marcar o corredorzinho Marca ai Só vai dar pra matar um Tô com 35 Matar um já tá ótimo Dá uma olhada Dá uma olhada ai Uau o cara não ta ouvindo não Tão lá com o Iago Dois ali, dois ali Vai muito Ó, vou mandar um salve ai pro meu boost Que ele pediu que o moleque a partir Ele joga muito, parece que era eu Valeu Valeu Mais um salve galera Valeu Salve pro Danilo, Danilo